Fala galera, começando aqui mais um High Speed News, sou eu Pedro Rodrigo, sempre lembrando não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos e no High Speed News de hoje teremos DTM, Fórmula Indy, Superbike, além do lançamento do novo Mini Cabrio, vamos aí! E voltamos aqui e tivemos a DTM, duas provas da DTM, dessa vez na Holanda e Zander Wolves tivemos aí na primeira corrida muita chuva largada atrás do Safety Car e a vitória ficou com Robert Wintons com a Mercedes em segundo, Paul de Resta e Garrett Paffet em terceiro, fazendo a trinca da Mercedes-Benz porém no domingo na segunda prova já se enchuva muita disputa, vitória foi de Matt Whitken de BMW Tom Blockett em segundo, Bruno Spengli em terceiro e o brasileiro Augusto Farfus aparecendo na quarta posição formando aí a quadra da BMW, essa foi a DTM aqui pra vocês tivemos também Fórmula Indy em Pocono, corrida que não aconteceu no domingo como programado pois Pocono foi abarroado por uma chuva muito forte chegando a largar parte do circuito na segunda-feira teve uma corrida bem disputada, vinham se estranhando, muita gente lambendo o muro numa parada de boxe, Rossi sai totalmente sem noção, acerta Kimball que acaba empurrando Rossi para cima passando pela cabeça do piloto brasileiro Hélio Castro Neves que não acaba a prova tivemos a vitória do Will Power em primeiro com a Pesca e seguido de Aleixinha em segundo Ryan Hunter-Rei em terceiro e Tony Canaan finalizando aí na nona posição essa foi a Fórmula Indy em Pocono tivemos também Superbike Brasil esse final de semana Interlagos último a prova Interlagos antes de começar a viajar o Brasil muita disputa debaixo de muita chuva aqui em São Paulo e quem levou a vitória foi a equipe da Honda com Diego Faustino em primeiro cachorrão aparecendo na segunda posição e a terceira moto da Honda também aparecendo na terceira posição esse foi o Superbike aqui em Interlagos e sempre falando de corrida, hoje vamos falar de lançamento tivemos o lançamento essa semana do novo Mini Cabrio o Mini Cabrio é mais dinâmico, elegante, funcional e referência chegou nas concessionárias na versão Cooper S Cabrio por R$ 164.950 ele é equipado com motor 2.0 turbo de 192 cv com transmissão automática de 6 marchas e capota elétrica vamos ter um review mais completo no Raio X Garage da próxima semana esse foi o Mini Cabrio chegando aí no Brasil a nova versão encerando aqui o High Speed News dessa semana sou eu Pedro Rodrigo não esqueça de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos até essa semana tchau 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 tchau